Agora que eu sei, não é? Não é que eu sei o que é melhor, mas que eu ponderei no meu melhor juízo que eu ganhei clareza em relação ao que é melhor e que eu tenho conhecimento, que eu procurei o conhecimento, eu preciso de um plano de ação. Bom, bolas, este Peter Drucker é um chato, é mais um fulano a falar do plano de ação. Então parece que o Peter Drucker também acha que nós precisamos de um plano de ação, afinal não é só o Paulo Viena que todos os dias fala na necessidade de um plano. O Peter Drucker também acha isto, não é? Eu quando conto estas histórias e quando comparo uma opinião minha com um destes gurus, eu não consigo deixar de me lembrar de um professor que eu tive na Universidade Católica, a ver se me lembrava do nome dele, de Lídio Pinho seria, que era um fantástico professor na área das finanças, um fulano brilhante, mas que, vamos dizer, tinha um ego um bocadinho fora do controle. Então ele dizia, ele foi meu professor de estratégia financeira, qualquer coisa assim. E lembro-me dele dizer, eu achei um bocadão de ele dizer, eu defendo e sempre defendi isto e isto e isto e isto. E o Michael Porter concorda comigo. Eu achei o máximo de ele achar que era o Michael Porter que concordava com ele e não o contrário. Não, eu aqui, obviamente que eu defendo isto, o Peter Drucker também defende, provavelmente ele defende há muito mais tempo que eu, tá? Não é o Peter Drucker que concorda comigo, provavelmente sou eu que concordo com ele. Mesmo que eu não tenha aprendido este aspecto específico diretamente com ele, mas talvez eu tenha aprendido com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que aprendeu com alguém que talvez tenha aprendido com ele, tá? Então, estamos alinhados neste pensamento, mas obviamente não me quero estar a pôr aqui em bicos de pés e achar que me posso pôr ao nível do Peter Drucker. Mas, ele acha que um plano de ação é crítico, eu falo nisso todos os dias. Agora, pessoal, é importantíssimo, e desculpem eu estar a repetir-me, mas em relação ao planeamento, eu não me importo repetir as vezes que forem precisas, porque vocês continuam a não fazer, tá? Eu, em 200 empresários, encontro talvez dois ou três que façam um planeamento, tá? E não estou a atirar ao ar. São números relativamente precisos que nós temos aqui. Nós fizemos de um planeamento. Agora, as poucas pessoas que acham que planeiam, não planeiam, fazem uma definição de objetivo. Normalmente até menos bem feita, para os prazos errados, mas fazem uma simples definição de objetivos. O planeamento começa com a definição de objetivos, mas está longe, longe de se esgotar na definição de objetivos. Então, lembre-se, um planeamento é a definição de objetivos, sim, mas também é, e principalmente é, a antecipação do caminho que deve ser feito para atingir os objetivos. Então, é uma antecipação de atividades, é uma organização de recursos, tá? É uma calendarização, é uma priorização, é um enquadramento estratégico que é necessário, que nós acreditamos que é o nosso melhor juízo sobre o que nós acreditamos que deve acontecer para produzir o resultado. Então, plano de ação é a segunda área e a terceira ação-chave proposta pelo Peter Drucker.